O primeiro branco deu certo. Como é que a qualidade da fotografia é melhor, no ISO a 100 ou no ISO a 3200? É mais pixelizado. Mas como é que é mais fácil de trabalhar? Como assim, mas pode trabalhar o quê? Já viste que me disse que fez isso. Mas por que é que eu pus isso? É preciso. Para não ter de estar a trabalhar com ela. Para não ter de estar a trabalhar com ela. É preciso. É preciso. É preciso. É preciso. É preciso.